Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, nós vamos encerrar então o assunto da semana, que é medicina herbal, que seriam então os suplementos alimentares para melhorar os sintomas da doença de Parkinson, tá certo? E hoje nós vamos falar de uma, na verdade, eu não conhecia, fiquei conhecendo só por causa dessa pergunta que me foi encaminhada então por um amigo da Rede Amparo, daí fui procurar, da mesma forma que eu já fiz com as outras, com o chá verde e com outras perguntas, e daí eu realmente encontrei um estudo. Eu mal sei pronunciar o nome dessa, na verdade, dessa mistura também, não é uma substância só, mas é uma mistura de várias raízes, de vários princípios serpais, que chama Zixen Pichan. Ela é uma, ela faz parte aí da medicina oriental, da medicina chinesa. E o trabalho que eu encontrei então sobre essa substância é um ensaio clínico randomizado, cego, feito com todo o critério, ele tem um número importante de pacientes incluídos, são 124 pacientes que participaram do estudo, eles então, todos eles tomavam a medicação alopática, tomavam então a levotopa e eles foram divididos em dois grupos. Um grupo, além da medicação alopática, tomava essa mistura e o outro grupo, além da medicação alopática, tomava então um placebo dessa mistura, ou seja, tomava um remédio de mentirinha. E daí eles compararam então, eles seguiram esses pacientes por diversas semanas e eles fizeram um acompanhamento de como evoluíram em vários aspectos motores e não motores e com especial foco para os movimentos involuntários, para as tiscinesias que nós chamamos. E, surpreendentemente, eles encontraram um resultado muito, muito interessante. Eu falo surpreendentemente porque, de uma forma geral, a gente sempre vê de uma forma meio cética essas combinações de ervas, né? Muitas vezes a gente ouve falar, mas a gente não atribui o real efeito dessas substâncias. E nesse estudo, que como eu falei para vocês, foi um estudo feito lá na China e de uma forma bastante criteriosa, bastante séria, eles encontraram evidências que foram tratadas estatisticamente de uma forma também bastante séria, mostrando que o grupo, que além da alopatia, além da levotope e seus atonistas, tomava essa substância, o Zi, Chen, Chipan, apresentaram melhoras significativas, tanto em aspectos motores como não motores, como eu falei, em especial, eles destacam especialmente a questão dos movimentos involuntários, das tiscinesias, certo? Então, eu agradeço a quem enviou, ao amigo da Rede Amparo, que enviou essa pergunta, porque nos deu a oportunidade também de aprender, também de conhecer alguma coisa nova sobre o tratamento da doença de Parkinson. Então, eu agradeço essa oportunidade, porque para nós também é uma aprendizagem. Fica aí, então, mais essa novidade aí da ciência, ou seja, aparentemente, como a gente discutiu essa semana, várias substâncias herbais, vários componentes podem ser coadjuvantes ou atjuvantes aí ao tratamento alopático, ao tratamento clássico para doença de Parkinson e para encerrar, então, esta semana em que nós falamos, então, de toda essa, digamos, desses suplementos que poderiam, então, trazer algum benefício, a gente vai disponibilizar para vocês, novamente, a palestra, então, sobre alimentação, alimentação funcional na doença de Parkinson. para você que já viu rever e para você que ainda não viu conhecer, então, a nossa palestra. Então, eu agradeço a atenção de todos, desejo um excelente final de semana e espero encontrá-los novamente na segunda-feira para nós iniciarmos mais uma semana da campanha Rede Amparo Responde. Muito obrigada!